Bom dia, Pontes para a Paz. Todos queremos viver em paz em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja. Estamos dispostos a nos empenhar para que a paz aconteça e se fortaleça? Escrevendo há 1950 anos, um escritor que hoje seria considerado turco, anotou em seu idioma, o grego, os pilares da paz. Sejam humildes e gentis, tolerantes e amorosos. Carta de Paulo aos Efésios 4, 2. Somos humildes quando reconhecemos que não somos superiores a ninguém, nem melhores que alguém. Nós não nos comparamos porque sabemos que precisamos uns dos outros. Somos gentis quando tratamos os outros com cortesia, polidez e suavidade, que é como gostamos de ser tratados por amigos e estranhos. Somos tolerantes quando pacientemente esperamos por resultados duradouros, sem que sejamos exigentes com os outros e generosos conosco mesmos. Somos amorosos quando valorizamos estar juntos com os amigos, festejando na festa e chorando na dor, sem cavar entre nós os forços das diferenças, já que somos construtores de pontes para a unidade. Se formos humildes, gentis, tolerantes e amorosos, vamos nos apoiar mutuamente e construir relacionamentos saudáveis e fraternos, mesmo que o outro erre, mesmo que nós falhemos. Eu sou Israel Belo de Azevedo, deixo aqui com você o meu bom dia, mas antes quero orar pela paz. Senhor, o teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos disse para que nós busquemos a paz. Sabe, Senhor, eu acho que ele falou isso porque ele nos conhece e sabe que nós estamos sempre prontos para dividir, menos para unir, mais para a reação, menos para a compaixão. Então, nós reconhecendo que precisamos de unidade, de paz, de paciência, tolerância, humildade, gentileza, estamos aqui para te pedir que coloques isso no nosso coração, porque se o Senhor não colocar, não vai ter. É assim que somos. e por isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e dou aqui o meu bom dia.